Olá, maravilhosas! Pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, sou mãe de três, manas, vem comigo hoje fazer meu almoçinho aqui no fogão além, um almoço muito gostoso e rápido. Aqui tô colocando um arrozinho, né, refogado nessa panela de pressão, tá, meu feijão, manas, que eu vou temperar junto com vocês aqui, manas. Essas vasilhinhas, tu ignora minhas tapóias, mas é minhas tapóias do ano. Eu peguei enganada, quase eu ia botando açúcar, manas, no arroz, mas enfim, peguei o sal, temperei ali meu arroz refogado, né. Agora eu vou temperar meus feijão, manas, aí já tem alho, cebola, pimentão, tem tudo já. Aí eu só faço colocar esse sazãozinho, um pouquinho de sal e tá pronto, meu feijão já misturou, já é isso.